Família é tudo. Primeira imagem de Daniel Rangel caracterizado, como Guto é liberada, veja. Na nova novela da sete, o ator mudou o visual, para viver um jovem tímido, apaixonado por Lupita. Bem diferente de seu último trabalho na TV, o Júlio, de amor perfeito, Daniel Rangel mudou completamente o visual para viver o introvertido, e com ar meio nerd, Guto, de Família é tudo, trama que substitui Fuzue. E a primeira imagem do ator caracterizado com o personagem acaba de ser liberada. Com direito a óculos grande, cabelo na cor castanho, e com um penteado bem diferente, o ator surge repaginado na nova trama da sete. No folhetim, ele dará vida a um estagiário da Mancini Musique, a gravadora fundada por Frida, Arlete Salles, e irá se apaixonar perdidamente pela guatemalteca Lupita, Daphne Bozaski, que no começo só vai ter olhos para o bonitão Júpiter, Thiago Martins.